Olá, meus amigos de Uruçuí, bom dia. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Estou aqui na rua Davi Caldas, próximo também da rua Lídia Carvalcante, aqui no bairro Água Branca, onde está sendo feita aqui essa obra, que vai ser feito o escoamento das águas que descem lá para a obra do cais. Estou aqui com o doutor Rafael, com o doutor Daniel e com o seu, Aerosílio, que é o encarregado da obra, e com a dona Kelly, que junto comigo fizemos a solicitação da correção aqui do cano do esgoto sanitário. A empresa já está tomando as providências, vou conversar aqui com o doutor Rafael, primeiramente, e depois com os demais. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cobra Choque. Eu me chamo Rafael, eu sou engenheiro civil e atualmente trabalho na Secretaria de Infraestrutura como fiscal de obras. Ajudei aqui na elaboração desse projeto, dessa drenagem aqui, que vai fazer, como você falou, a drenagem das águas pluviais, que vem da parte alta da cidade, e que se destinariam ali para aquela obra da Praça de Eventos e também para o novo prédio da Prefeitura. Como vocês podem ver, a obra já foi iniciada, e atendendo a uma solicitação de uma das moradoras, e também de todos os moradores aqui do bairro, a gente está fazendo agora o reparo na rede de esgoto. Só para tranquilizar todos os moradores, já faz parte do escopo do projeto. Então, a empresa não vai sair daqui sem executar todo o projeto que foi colocado em orçamento. E uma das coisas que está no orçamento dessa obra é a recuperação da rede de esgoto, por onde a gente passar, que ela for danificada. Bem como também sarjetas, meio fio, rede de água que for danificada, a gente já está fazendo o reparo também. Então, a empresa está sabendo que tem que ser feita essa execução da forma correta e daquela forma que foi descrita em memorial descritivo o projeto. A gente está aqui com o engenheiro Daniel, que é responsável também pelo projeto da obra e também é responsável pela fiscalização. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o pessoal da IRCOM, dizer para o pessoal da IRCOM e para o pessoal de Uruçuí que o jornal Cobra Choca é uma extensão do governo municipal. A minha função, o meu objetivo é ajudar a administração pública a resolver aqueles problemas que aparecem. Eu tenho, inclusive, sido criticado por alguns aí e dizem que como é que eu trabalho na prefeitura e denuncio a prefeitura. Pelo contrário, eu não posso ver uma coisa errada e me calar fazendo de conta que não vi porque eu trabalho na prefeitura. Se é um jornal em benefício da sociedade, ele tem que mostrar as coisas boas, as coisas ruins, as coisas bonitas, as coisas feias. Creio eu que faça parte da comunicação do município mostrar os problemas de um modo em geral. Não só aquilo que é bem feito, que é bonito e deixando um problema desse aqui que vai trazer problema para a sociedade na obscuridade. Então, essa é a minha função como jornalista. Eu vou agora passar a palavra para o outro engenheiro da prefeitura para ele falar a respeito desse problema. Bom dia, doutor Daniel. O senhor é um engenheiro encarregado da obra? Sim. Bom dia, eu sou o Daniel. Trabalho na Secretaria de Infraestrutura. Sou engenheiro civil e o fiscal do contrato da IRCOM com a prefeitura. Como a Rafael já disse, tem em contrato a responsabilidade da IRCOM fazer todo tipo de reparo, de manutenção, tanto da rede de esgoto como da rede de água. E a IRCOM não vai sair daqui do serviço sem deixar toda a manutenção feita, todo tipo de reparo acabado. Tem em contrato a finalização de sarjeta, de meio fio, finalização da pavimentação. Então, assim como a rua estava bem acabada, pavimentada, vai ser finalizada. Estou aqui para fiscalizar o serviço que é feito, a cada passo que eles são feitos. e garantir que o serviço está sendo bem feito, né? Se o dinheiro está sendo bem aplicado. Doutor, eu lhe pergunto. Não sei quem da IRCOM disse aqui para o vizinho, para o moço que mora aqui nessa casa, que a responsabilidade de fazer essa recuperação era da gestiza. E eu disse na matéria que não era porque aí estava feito e que não foi a gestiza que quebrou. Foi a IRCOM. O senhor concorda comigo que a responsabilidade era e é da IRCOM? Sim, totalmente. Assim, seu cobra-choca, a gente tem um problema que geralmente as pessoas vão pegar a informação das pessoas erradas. O que eu indico para a população é que nesse tipo de obra, em qualquer obra, quando você vai tirar uma dúvida ou vai reclamar, tomar alguma atitude, você procure um responsável pela obra, uma pessoa que sabe, que está entendendo do processo, para tirar a dúvida, esclarecer, fazer alguma queixa. E aí a pessoa vai esclarecer corretamente do que vai ser feito, do que não é o processo. Porque acontece que, às vezes, tem funcionários que não estão sabendo do processo ou acabam falando coisas que não é devida e aí acaba causando esse tipo de desgaste de informação, esse tipo de transtorno. Mas, é totalmente a responsabilidade da IRCOM, sim. E como eu falei, está em contrato, estamos aqui para fiscalizar e para garantir que esse serviço vai ser feito. É, doutor, eu lhe agradeço aí pela participação aqui no Jornal Cobra Choca. Eu agradeço. E digo para o senhor e para os demais da IRCOM que o Jornal Cobra Choca está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que quiser dar para a sociedade, tanto nessa obra como nas demais do município, para que o povo fique inteirado e fiquem sabendo do que está acontecendo e do que vai acontecer. Vou conversar agora com o senhor Ercílio, que é o mestre de obra aqui da IRCOM e dessa obra que está sendo feita aqui. Bom dia, senhor Ercílio. Bom dia. Para esclarecimento da população aqui, em geral, dessa obra de drenagem que a gente está fazendo, essa tubulação, ela foi aterrada às pressas por causa do risco das casas vizinhas do lado, que é a escavação de praticamente dois metros. Então, começou a desmoronar num período chuvoso. Fique bem claro que a gente aterrou com areia para depois comprar o tubo e trazer e fazer o reparo do esgoto. Toda a rede de água, quando foi começar isso aqui, eu fui na Blumenau, eu mesmo fui na Blumenau, comprei quase sete mil de tubulação de água, de material de água para a gente já ir fazendo e recuperando. Eu creio que não ficou nenhum morador aqui no período que nós estávamos aqui sem água a meio dia por falta de nós. Se ficou, foi por falta de alguma outra coisa, mas não dá em conta. Ok? Fique bem específico isso. E nós temos o engenheiro Lucas que fica a semana toda aqui acompanhando as máquinas, escavando. Qualquer morador que tiver uma dúvida, não procure a funcionária, porque o funcionário muitas vezes não está informado. Ou procura a mim, ou procura o hélito, que está também ali de frente, ou procura o engenheiro Lucas, que é o nosso engenheiro que está responsável por essa drenagem. Pode chegar nele, ele fica o dia todo aqui. pode procurar ele, que ele vai tirar qualquer dúvida que tiver. Está ok? Nós temos o nosso engenheiro chefe, o amigo Gustavo, tendo por aqui, ele vai tirar dúvida. Está ok? Senhor Cílio, eu vou aproveitar a oportunidade para tirar a culpa daí, ir com, e botar na Agespisa. A Agespisa emitiu umas notas aqui no começo desse serviço, dizendo que estava faltando água por causa desse serviço aqui, que estava quebrando os canos, e aí eles tinham que fazer a correção. mas vocês também estão fazendo essas correções. Positivo, positivo. Nossa equipe está fazendo as correções também. No começo, antes das escavações, a gente foi, procurou a Agespisa, eu mesmo fui lá, falei com o chefe da Agespisa aqui de Urusui, falei que nós ia começar a escavação, no outro dia já mandaram um funcionário para dar apoio. Na tubulação de 60, quando quebra, aí eles estão aqui com apoio, mas essas tubulações finas que nós estamos quebrando, que é a tubulação de 20, nós mesmos estamos recuperando. A equipe da Encontra está recuperando. Dos males, dos menores. E eu agora em seguida vou ouvir aqui a nossa amiga Kelly, que foi quem, juntamente com o seu Jeremias, pediu que a gente fizesse essa matéria. Bom dia, dona Kelly, como a senhora falou ontem na reportagem, quando viessem fazer, a senhora ia fazer uma outra matéria agradecendo, e agora é a hora de nós agradecermos. Bom dia, exatamente, eu falei que quando fosse solucionado eu iria agradecer, e estou muito feliz, graças a Deus, que está sendo solucionado o problema, que eu achava que não iria ser feita essa tubulação, a manutenção, mas, como foi esclarecido bem aqui, com o pessoal da empresa e os engenheiros, estou muito feliz e quero agradecer. E como o Cobra Choca falou, o pessoal da Agestiza não estava aqui para fazer essa tubulação aqui da água que vai para a casa da gente. Toda vez que quebrava, como eu falei, eles sempre estavam bem aqui, sempre arrumando, a água nunca faltou, e nem energia, nem nada. Isso o pessoal da Icon. O pessoal da Icon, não o pessoal da Agestiza, não. É isso aí, meu senhor, se está bom para ambas as partes, está aqui nosso agradecimento, nós não temos que falar em pedido de desculpa, porque nós não erramos, cobramos o que é necessário ser cobrado. O pessoal da prefeitura, os engenheiros já sabem, há quem procurar quando tiver alguma informação para passar, tem o meu canal do YouTube, que é uma televisão web, e tem vários outros blogs aqui em Urussuí, inclusive, toda a prefeitura. Eu agradeço a vocês por a participação nessa matéria, agradeço a dona Kelly, e parabenizo a empresa, a eles aqui que foram atendidos, e vamos para frente, que para frente é que as malas batem. Olha aí, o tubo está sendo colocado, lá de junto da caixa, lá vai ser colocada uma manilha, onde pulou aquele rapazinho lá de camisa amarela, e vai vir outro canal ali da rua Lídia Cavalcante e vai fechar os dois lá na manilha, esse aqui da rua Davi Caldas e o dali da rua Lídia Cavalcante. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz de Urussuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Urussuí. Lídia Cavalcante.